Muito boa tarde pessoal, hoje vamos para mais um vídeo para podermos resolver possíveis problemas com a impressão de cupons fiscais SAT. Um problema que pode eventualmente ocorrer é você gerar um cupom fiscal, mandar emitir o cupom fiscal e de repente nada acontecer na impressora, não imprimir nada. Então um possível problema é com relação a comunicação do SAT com o computador. Sabemos que o SAT utiliza uma comunicação USB, mas na verdade ele cria uma porta virtual serial, uma porta virtual com, através de uma emulação. E acontece que às vezes o usuário acaba desplugando o cabo USB do SAT para plugar um pendrive, uma impressora, até mesmo um celular. E o que acontece? Mas muitas vezes o SAT perde essa configuração, principalmente se você pluga novamente o cabo em uma outra porta USB. Plugando o cabo do SAT em uma outra porta USB, o SAT vai ser detectado em uma outra porta serial. Ele vai criar um Windows, ele vai criar uma outra porta serial para aquele SAT. Então automaticamente, no sistema, ele não vai mais encontrar naquela porta serial, vamos supor, com 3. Ao plugar no outro USB, pode ser que o SAT entre na porta com 4 ou até mesmo na com 5. Então o que nós podemos fazer para resolver? Então se você mandou gerar um cupom fiscal e o sistema não enviou nada para a impressora, então você pode ir na própria tela de pedido, estando com a tela de pedido aberto, você vem nesse botão consultar SAT e clica nesse botão aqui, consultar SAT. Aqui eu estou utilizando um emulador que simula o SAT, então aqui está belezinha, está a SAT em operação, mas se porventura você clicar nesse botão consultar SAT e aparecer essa mensagem aqui, erro na porta, erro na abertura da porta de comunicação com o SAT. Então esse é o erro típico de quando o usuário tirou o cabo USB do SAT ou deixa desconectado ou até mesmo plugue em outro lugar. Então é o erro típico que acontece. Isso justifica o que? A não emissão do cupom fiscal. Esse tipo de erro é um dos erros que acontece de proporcionar a não emissão do cupom fiscal. Então o que nós podemos fazer para resolver essa situação? Então o conselho é o seguinte, você tirar o cabo USB do SAT, existe um cabo duplo, um cabo que tem duas pontas USB. Então se o seu SAT funciona, alguns modelos funcionam com apenas um plugado. Então se o seu SAT tem os dois plugues USB, então você tira os dois plugues, é até bom tirar o cabo Ethernet, o cabo da rede, para todos os LEDs do SAT se apagarem. Então apagou todos os LEDs, aguarda lá uns 15 segundos, pluga de novo o cabo da rede e pluga os dois cabos USB, as duas pontas USB do SAT, nas mesmas conexões que estavam anteriormente, originalmente. Então plugou, você vai perceber que os LEDs do SAT vão se acender, e é necessário também você reiniciar o projeto ACBR. Esse projeto ACBR que fica aqui na barra de tarefas, você vem aqui no relógio, perto do relógio aqui, tem o ícone do projeto ACBR, o ACBR Monitor, ele que é o responsável pela emissão dos cupons fiscais. Então você clica com o botão direito, encerra o monitor, e vem aqui no menu FII, e clica em abrir emissor. Algumas versões do nosso sistema Wensack, ele está no menu opções aqui, ou segurança, ele está disponível aqui, abrir o emissor de nota fiscal, cupom fiscal. Nessa versão que estou utilizando, ele fica no menu FII, abrir emissor monitor, mas em outras versões ele está no menu opções, ou menu segurança, é o penúltimo, mas na maioria dos sistemas ele fica aqui no menu FII. Vou abrir, dentro de alguns segundinhos ele vai carregar novamente o projeto ACBR, ele fica aqui em segundo plano, na barra de tarefas, e assim que ele carregar aqui, você deve vir novamente nesse botão consultar SAT, e clicar no botão consultar SAT, para ver se ele já está novamente em operação. Certo? Então esse seria o procedimento a ser realizado. Em algumas situações, é aconselhável até que você reinicie o computador, após você tirar os plugues USB, aguardar aqueles 15 segundos, e plugar novamente, é aconselhável que você reinicie o computador, para garantir uma eficácia nessa detecção do SAT. Ok? Espero que tenha ajudado com esse vídeo explicativo, e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.